Aê, caralho, e aí, cã? Como é que cês tão? Tudo tranquilo? Então, espero que vocês não reparem na minha bagunça, pois estou na minha humilde residência e hoje eu queria falar para vocês de algo muito legal que chegou. Meu chroma key gigante, calma, calma, que eu tô passando aqui. Moleque, olha o que chegou pra gente, viado. Chegou uma caixa, viado, muito grande, viado, escrito Binks. Bom, galera, eu vou fazer esse pequeno unboxing com vocês, viado. Vou abrir a porra dessa caixa, pô, eu falei que ia abrir a caixa, mas eu esqueci de pegar a faca, né? Como é que ia abrir a caixa sem faca? Se acalme, meus amigos, se acalme. Então, galera, o Charcão fez uma nova parceria com a loja Binks. A loja Binks é uma loja que vende mouse, teclado, memória, placa de vídeo e todos esses eletroeletrônicos e eletrodosméticos aí que vocês quiserem, viado. Lá tá por um preço de pechincha, viado, tá? É igual aquele... Igual no Chaves, viado. Calma aí que eu tô tentando abrir aqui, só que tá dando Beyblade, viado. Caralho, aí o X1 contra a caixa, viado, só não consigo abrir. Calma! Caralho, aí, cheio de bolinha, viado. Vem com bolinha de caralho a caixa, viado. Que isso? Moleque, eu não consigo abrir, claro. Olha isso. Eu tô tentando... Aê, abri, boa. Vamos ver o que o nosso pequeno amigo mandou para a gente, meu povo. Então, clã, vindo aqui, como vocês podem ver, ele mandou espuma pra gente, clã. Muita espuma aqui pra gente ficar feliz. E é isso aí, galera. Fechando o vídeo aqui, valeu. Tô zoando, galera. Bom, ao entrar nessa loja, você vai ver um monte de coisa lá, óbvio. E lá você pode usar a tag, tá escrita aí embaixo. A tag, lê a descrição. Depois que você ver esse vídeo, você lê a descrição, que tá explicado tudo certinho na descrição do vídeo. Você vai entrar no site, vai escolher o que você quer comprar, porque tem 10 mil coisas lá em promoção. Então, justamente esse mouse, eu comprei ele, comprei ele, porque ele era o mais barato. Era o que tava mais barato lá, tá ligado? E, óbvio, viado, nós presta pelo mais barato, né? Moleque, o bagulho tava muito barato. Em qualquer lugar, esse mouse, que é um mouse, óbvio, aqui que eu tô abrindo, você encontra ele por 300 reais, 310 reais, 320 reais, alguma coisa assim. Mas, moleque, eu peguei o mouse, viado, por quanto você acha que eu peguei o mouse? Por 290? Não. 280? Não. 200? Também não, viado. Peguei o mouse por 200 e foi que em 50 reais, muito barato. Normalmente esse mouse é 300 reais em qualquer site que você vai pegar. E ainda tem espuma de graça, viado. Espuma é muito legal, né, viado? Então, galerinha, tá tudo aí na descrição. Loja Binks pra vocês. Use a tag Shark, só escreve Shark, que você vai lá conseguir comprar. E a tag ainda te dá 10% de desconto, se eu não me engano. Ou seja, 10% dos 250, que seria 300 reais. 300 menos 250 vai dar uns 70. Você vai conseguir 70 reais de desconto em cada coisa que você comprar lá, então. E é isso aí, galera. É ler a descrição, que tá tudo certinho na descrição. Até a próxima. E eu vou usar o meu mouse, viado. Meu último mouse, eu derramei leite nele, viado. Ele não funcionou por 3 meses.